Fora o Distrito Federal, Goiás é o estado que mais atrai imigrantes vindos do Maranhão. E aqui eu fui descobrir como é que eles fazem para matar a saudade de casa, como é que é a vida, como é que eles fazem para matar essa saudade da terra natal. Eu descobri muita coisa bacana, inclusive pratos e comida, muita coisa boa, que já foi incorporada, inclusive ao cardápio goiano. Acompanhe comigo nessa reportagem. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar toda, vou embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão. Natural de São João dos Patos, cidade maranhense que fica próximo à divisa Copiaui, Silvânio vive em Goiás desde 1989. Foi cantando em barzinhos de Goiânia que ele começou a ganhar a vida. Trabalhou quase 30 anos como bancário e hoje atua como corretor de imóveis. Aqui nasceram os dois filhos do Silvânio e da Saira. A Tâmara, que faz faculdade de medicina, e o Taylon, que faz faculdade de fonodiologia e também trabalha como cantor. Tem ele um canta-sertanejo universitário, mas é apaixonado pela cultura do Maranhão. Você que tá vendo aquela mulher da blusa amarela e a saia de outra cor. Por causa de fofoquinha, de fofoca de amiguinha, essa mulher me deixou. E aí vai. Porque, por exemplo, as modas sertanejas que o pessoal canta no Goiás, que fala o sertanejo, lá a gente chama a vaquejada. Então é bem similar. São músicas que falam do cotidiano, de traição, de vida amorosa, de relacionamento. E aí tem um detalhezinho, o tempero, né? O temperinho do coco babacinho. Por exemplo, tem um... qual é aquele cara que canta a blusa amarela? É o Amadê Dilso. É um brega, assim, ótimo. Lá do Maranhão, ele canta, o Loares, com uma guitarra e toca com chifre. Apesar de morar em Goiás há tanto tempo, a casa do Silvânio, que fica na região norte de Goiânia, mais parece um pedacinho do Maranhão. Nas peças de decoração e até os frutos sobre a mesa, ajudam a matar a saudade da terra natal. Esse aqui é o babassu, é o... Usado pra fazer óleo, né? Pra fazer o óleo, ele tem uma castanha dentro. E aqui é o buriti. Buriti que é pra fazer suco, fazer doce, faz polpa. Essa peneira aqui, qual que é a história dela? Ah, essa peneira, ela significa muito pra mim, porque ela era da minha mãe. Ela usou ela há muitos anos. É feita com o quê? Ela é feita com... Lá tem uma arvorezinha que chama taboca. É como se fosse um bambu, né? É como se fosse um bambu. E aí ela é tirada, e aí tira essas palhinhas, essas lasquinhas e é feita lá mesmo. E esse aqui, o que é esse aqui? Esse aí também era que meu pai levava pro mercado pra fazer a feira. Como é que chama isso aí? Cofinho, da palha carnaúba. Silvânio e a mulher vieram para Goiás ainda jovens. Saira, que também é maranhense, nasceu numa cidade que fica perto da cidade do marido. Nova York, Maranhão. É uma cidade do Maranhão que chama Nova York. É, uma cidade do Maranhão que chama Nova York. Como é que é Nova York? Ah, é muito linda, muito gostosa, muito aconchegante. Praia do Caju, pessoas maravilhosas, muitos amigos, muitos idosos naquela época da minha infância lá. Muita saudade. E se tem uma coisa que o maranhense gosta, é de alegria e casa cheia. Na casa do Silvânio e da Saira, fomos recebidos para o café da manhã com uma mesa farta. Tinha bolo, pão de queijo quentinho e até pão francês, desses que você encontra em qualquer padaria de Goiás. Ah, mas em casa de maranhense, precisa ter comida típica. Primeiro, a Saira prepara o cuscuz de milho. Essa aqui é a massa de cuscuz, é o flocão. Já está hidratada? Já, eu dei uma hidratada nela, né, com água. É, agora eu vou preparar. É um café da manhã, tipo, o maranhense tem que ter cuscuz. Tem que ter, todo dia. Depois, teve cuscuz de arroz. Isso mesmo, cuscuz feito com flocos de arroz. Prato típico da mesa dos maranhenses. E o que nós chamamos de tapioca, os maranhenses conhecem como beiju. No café da manhã, típico do Maranhão, nada de recheios, como queijos e presuntos. O beiju é servido com azeite de coco babassu. Tradicional mesmo, é desse jeito aí. Com azeite de babassu. Com azeite de babassu. Como é que é? Na casa da minha mãe, quando eu vou lá, é assim, é o simples aí, o beiju com azeite. Com azeite. Com azeite, minhas irmãs gostam, minha mãe gosta. E eu também, né, quando eu vou lá. E aí? E um detalhe, ao contrário do nosso aqui, que coloca muito recheio, a gente percebe, né, os ingredientes não roubam o sabor do beiju. Isso, só fica concentrado, gostoso de botar e tal, né, gostoso. O cuscuz de milho, ele já é mais conhecido, muitos goianos, muitas pessoas conhecem, mas o diferencial aqui é que vocês, normalmente, às vezes, usam o azeite de babassu. É, a gente não coloca outra coisa, só o azeite de babassu. Ele é gostoso, ele é mais forte que um azeite de oliva, mas é bem saboroso, bem maranhão, Silvani. Bem maranhão, isso mesmo. É gostoso. Ele é bem forte, bem concentrado, né? Vamos experimentar, então, de arroz. Cuscuz de arroz, eu acho que eu nunca comi, não. Acompanha com café, como é que é? É gostoso. É gostoso. Acompanha o quê? O ovo. Ovo, café. Ovo, frito, café e o azeite. Completou. Pode fazer o ovo no azeite. É feito no azeite o ovo. É fritinho no azeite. Claro que enquanto a gente tomava esse delicioso café da manhã, o Silvani mostrou porque é a atração nas festas da família. Pode ser até manhã, cedo, claro, feito o dia, mas nada do que me dizem, me vai sentir alegria. E o maranhense que não tem tempo para preparar as refeições de casa, não tem problema. Pode aproveitar lugares como esse aqui, que fica no setor Eliforte, região sudoeste de Goiânia. O lugar que fica em uma das principais avenidas do bairro é bem simples, mas a comida aqui é de fazer qualquer maranhense se sentir em casa. Chegamos no restaurante, que delícia nordestina, por volta das nove horas da manhã. E olha só o que o Cleo Domari estava comendo para começar o dia. Chambaril, ou chambari, como eles chamam. Tinha ainda salada e arroz branco. Isso mesmo, é assim o café da manhã de muitos maranhenses. Por que o chambaril logo cedo? Porque dá mais sustância, né? Um prato mais garantido para você, para os seus tombos, né? Aí fica forte o dia inteiro. O dia inteiro, é o prato desse aqui. Você põe uma farinipu, uma malagueta, acabou. Aqui, o café da manhã começa a ser servido às seis e meia da manhã. Tem chambaril, sarapatel, pato no tucupi e o que mais o cliente pedir. O restaurante funciona das seis e meia da manhã até o início da noite. No restaurante, quem prepara essas delícias do nordeste é a Rosalina de Fátima, mais conhecida como Tia Rosa. Ela tem 70 anos, mas a disposição é de uma jovem de 20. A história da Tia Rosa daria um filme. Filha de maranhense e mãe piauiense, Tia Rosa nasceu no estado do Pará. Ela mora em Goiás, tem 15 anos. Mas vamos deixar ela mesma contar a história de como essa legítima nordestina veio parar em Goiás. Eu perdi um filho lá, é uma história muito séria, que eu não posso nem conversar. E aí eu vim pra cá, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu tava trabalhando aqui na funerária pra mim poder conversar com o povo, né? Andado. Aí depois a minha filha veio me visitar, que é a doutora Joelma. Aí encontrou o meu germe, o pastor Marco, e se casaram. Aí trouxeram. Como ela era a filha querida de casa, ela, todos os irmãos, veio embora. Como é que surgiu isso aqui? Surgiu assim. Amor pela minha comida, do meu estado. E porque eu vi que aqui tinha muito pessoal do norte e do nordeste. Como aqui chega a gente dizendo assim, tô com 30 anos que comi um tacacá. Eu tô com 30 anos que comi um peixe dessa maneira. Tô com 30 anos que comi um chambarim desse jeito. Eu tô com 30 anos que comi um... Isso é o ano mais que eles dizem, né? Que comi um chambarim dessa maneira, feito igualmente nossos pais lá. A nossa... Meu chambarim não é inventado. É raízes. Mas vamos entender por que a comida da tia Rosa atrai tantos goianos e nordestinos da região e até de outras cidades. Bom, e a dificuldade aqui vai ser essa, né? Experimentar os pratos aqui da dona Rosalina. Vamos começar pelo pato... Do tucupi. Agora, o pato do tucupi, olha aqui, ó. Tem o pato e essa folhazinha aqui, o que que é? É o jambu, nosso delicioso jambu. Que é tomado com tacacá. É feito um arroz com jambu. Já comi um arroz com jambu? Não. Pois um dia você vem aqui com o tucupi. Então, aqui o pato pode ser servido com arroz. Com arroz ou com farinha. Deixa eu experimentar aqui o pato. Lembra uma couve, né? É, uma couve, mas ela, o que vai sair... A couve não tem esse tremorzinho, esse gostinho gostoso aí. Uma leve ardência, uma... Não, vai arder, vai não sei o que, não. Tem que comer como você está comendo para saber. Mas é muito saboroso a combinação da carne com o jambu é muito gostoso. O sarapatel são miúdos, né? É, miúdos. Olha, tem gente que gosta com caldo, né? Olha, eu falei que comida... Como é que faz a comida? Fazer, todo mundo sabe. Mas servir cadastrado serve de um jeito, né? O sarapatel serve com farinha? Com farinha ou com arroz. Eu gosto com arroz. Agora, peoienses, outros pessoal gostam com farinha. Outros gostam de caldo. Vamos tentar o que é o sarapatel. Sobressai bem o fígado, né? É, aí é o seguinte, para quem não sabe, o segredo é repetir. Ele colocou a primeira colherada, depois do pato, depois botou a segunda, se não é o que gostou. Colocou o chambari, o sarapatel, botou a primeira, depois botou a segunda, se não é o que gostou. Gostou ou não gostou? Gostei, uma delícia. Agora o seguinte, coloca uma pimenta aqui, para a gente finalizar esse nosso teste aqui. Não, ela age, mas é um sabor gostoso, essa pimenta. Gostosa, é. Porque esse gosto aqui é que dá vontade de comer mais. Olha, vou te contar, se tivesse que fazer uma competição aqui, eu acho que daria 10 para tudo. Agora, tu queria que eu botasse um pouquinho de arroz aí? Não, não quero arroz não, olha que coisa gostosa. Pois é, por isso que eu digo assim, aí tem outros que sentam e comem só o caldo e a carne. Parabéns, e o muito gostoso mesmo, ou seja, um pedaço do norte e nordeste aqui em Goiás. Está aqui no Goiás. No restaurante da Tia Rosa ainda tem galinha caipira, panelada, moqueca de peixe. Tia Rosa também é folclorista. Ela participa de projetos onde são feitas as apresentações de Bumba Meu Boi, Festa Junina e Carimbó. Os grupos de dança da Tia Rosa já conquistaram vários prêmios. Eu sou o Maranhão, eu sou o Maranhão! E se bater aquela saudade do Maranhão, é só procurar mercadinhos como esse aqui, que fica no Jardim Montserrat, em Aparecida de Goiânia. Foi o que fez o Vanderlei. Conheci através de um menino que trabalha comigo, que ele é maranhense. Aí nós passando aqui, sempre aqui, viemos até o Guaraná Jesus e a farinha de pulpo aqui. Aí você experimentou? É, e até hoje. Come com o que? De que jeito? Ué, com ovo frito, com franca e pira. O Adriano nasceu em Goiânia, mas os pais são maranhenses que vieram para Goiás nos anos 70. Ele foi poucas vezes no Maranhão, mas é apaixonado pela comida maranhense. Minha mãe nasceu em Riachão, no Maranhão. É tradição familiar, né? Todo domingo a gente se reúne e aí a gente come o feijãozinho, a farinha de pulpa, um torresminho. O que você está levando aqui? Estou levando a farinha de pulpa, a farinha seca e o feijão andu, feijão trepapau. Ou seja, a refeição está garantida aí? Está garantida, a tradição familiar continua. Mas normalmente essa farinha você come com o quê? A gente come, eu como com carne seca, faço uma farofa, como na comida normal, enfim, de diversas maneiras. A mercearia foi montada pelo Chicão, que nasceu em Miracema, estado do Tocantins, mas cresceu no sertão maranhense de onde são os pais. Chicão e a mulher vivem em Goiás há quase 30 anos. O movimento na mercearia do casal é intenso e o cliente é atendido do lado de fora mesmo. Chicão nos leva até o depósito, onde tem estoque de pinga de engenho, produzida em Barra do Corda, no Maranhão. Ele vende, em média, 50 litros por semana. Nesse outro espaço fica o estoque de farinha. O feijão vem do Maranhão. Chicão chega a vender cerca de 400 quilos de feijão e farinha por semana. Aqui na mercearia do Chicão, ou mercearia dos maranhenses, como é mais conhecida, a exposição desse refrigerante rosa produzido no Maranhão acaba funcionando como uma espécie de outdoor. Quem passa na rua em frente acaba se deparando com a pilha aqui, com a exposição de refrigerante. Só que chegando aqui, acaba descobrindo que aqui tem muito mais coisas do Maranhão. Vamos entrar aqui na parte interna da mercearia para a gente conhecer um pouco mais. Aqui o Chicão e a esposa dele. Chicão chega aqui, vai mostrar para a gente aqui. Vamos começar por aqui. Isso aqui, olha que curiosidade. É um azeite, é um óleo de algodão. De algodão. Usado para quê? Para tudo, fritura, temperar a comida, normal. Melhor que o óleo de soja, né? Deixa eu sentir o cheiro aqui. Ele tem... Não, tem um cheiro bem suave. Agora, esse aí de quê? É o óleo do babassu. Esse é babassu. Babassu. Esse tem um cheiro mais forte. É, esse aqui eu acho que é o melhor de todos. Agora, além aqui do azeite de algodão, de babassu também, ele tem um cheiro mais forte. Lembra um cheiro de coco queimado, né? É, lembra um cheiro de coco queimado. Agora aqui, ó. Essa aqui é uma farinha de tapioca, porque ao contrário do que a gente consome aqui em Goiás, o açaí no norte e nordeste é consumido com peixe, camarão. Ou essa farinha de quê? É a farinha de tapioca que se fala, esse aqui. É uma farinha de tapioca, que lembra um isoporzinho aqui, ó. Agora, aqui o Chicão estava me contando que essa farinha temperada aqui é campeã de venda. É isso. Isso aqui se vende demais da conta. Isso aqui é um produto que, se você não comer, se você experimentar, você leva. É temperada com costela. Então, isso aí, se você ver de tudo, é uma maravilha isso aqui. Tem um cheiro de churrasca que é muito bom, né? Muitas pessoas não conhecem, mas isso aqui é a famosa puba. É usada pra quê? Faz um bolo, faz um beiju, faz um brolado. Tem vários outros produtos aqui também, que os maranhenses e goianos e as pessoas que gostam dessa comida acabam gostando. Além do refrigerante rosa, tem esse outro aqui, que também faz muito sucesso entre os maranhenses. É o Sonho Blue, que como o nome diz, tem a cor azul, também conhecido como Guaraná Azul. Casada com o Chicão há quase 40 anos, a Luzia nasceu no Maranhão. Ela vai sempre na terra natal. E hoje, o coração é meio goiano, meio maranhense. A minha comida é maranhense. O que, por exemplo? É fava, feijão, farinha. Eu faço beiju, faço bolinho de boba, cuscuz. Ou seja, é a comida típica? Carinha, caipira. Tudo que ficou no Maranhão, você faz aqui? Eu faço. Como é que o goiano lida com o maranhense? Como é que é a relação entre goiano e baranhense? Não, é assim, eu tiro por mim. Boa. O goiano acolhe bem o maranhense? Pelo menos os que eu conheço acolhem. Alegres, unidos e determinados, os maranhenses que vivem em Goiás não têm medo de encarar desafios. Trabalham pesado e lutam muito por dias melhores, sem deixar de lado as tradições e os costumes. Não tem dificuldade ou sofrimento que tira a disposição dessa gente. Como é que você define o maranhense? Respeito, coragem, força, garra, alegria, felicidade, vontade, respeito. O povo maranhense é tudo isso. Vocês saíram do Maranhão, mas o Maranhão não sai do coração. Sai não, sai não. É muito bom lá. E para encerrar essa reportagem, nada melhor que rever tantas imagens de comida gostosa e a voz de um legítimo maranhense. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é nada sem você Que faz eu entender que a vida é nada sem você